Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal olha só hoje eu vou mostrar para vocês essa máquina aqui ó essa maravilha aqui vocês não tem ideia o que que é essa máquina aqui isso aqui é uma biseladora tá é para fazer os biséis né para juntar na outra aqui fazer o chanfro né então pessoal eu vou aqui é fazer uns biséis tá para corpo de prova em vídeos que eu vou fazer depois para vocês processo mig, alarme tubular, alarme convencional e eu vou aproveitar e fazer aqui com ela eu vou fazer peças pequenas mas ela faz chapas grandes você coloca ela presa na chapa aqui vou mostrar em detalhes depois melhor ela vai embora grandes virolas tá caldeiraria aí você tem essas virolas aí para biselar pode cortar ela reta aí e depois põe ela em cima lá na vertical põe ela em cima ela sai fazendo bisel é impressionante mas a facilidade é que faz sem poeira sem pó sem barulho essa essa biseladora aqui pessoal é a ceviza cph-12 tá que é vendida pela empresa seu mar no brasil tá depois eu vou deixar o link direitinho para vocês aí tá bom mas enfim vamos ver ela trabalhando agora pessoal essa biseladora aqui ela bisela as espessuras de 10 até 40 olha só que absurdo em 40 logicamente que aqui 30 40 no caso seria o biséis tipo x né você vai biselar um lado depois do outro lado tá ela não vai fazer um bisel de 30 graus em 40 milímetros de espessura é dividido né aquele meio a meio lá o chanfro em x mas aí você vai colocando as referências até 20 faz numa passada só dá para fazer tá e é bom e vamos ver aqui gente ó a gente vai regulando aqui tá olha só aqui tá solto né então tô tocando com a mão aqui depois tem o prende aqui nesse outro parafuso e trava ela na medida que você quer ó uma polegada 25 milímetros 30 olha aí que beleza gente tá tem muita referência quando você faz o ajuste aqui vai levar em você para consideração também o a face de raiz que nós chamamos a ilha popularmente de nariz né quanto que você quer de nariz agora é só travar aqui pessoal tá vendo ó e olha aí travou aqui tá preto fixo né vamos cortar agora funcionar ela como que ela funciona né o pessoal essa máquina aqui ela possui uma extrema segurança aqui tá para evitar qualquer tipo acidente alguma coisa assim então quando você utilizou ela você trava ela aqui tá travada aperta esse botão já tá travada vai funcionar ela solta aqui tá então já é uma segurança dela aqui e aqui gente você tem e aqui pessoal quanto a segurança tem mais um detalhe ainda nós ligamos ela no 1 tá certo aí vamos suponhamos que por algum motivo enroscou lá houve algum problema tá aí você vem aqui faz a reversão você consegue puxar para trás a peça lá caso tenha acontecido algum travamento lá mas é muito raro que isso aconteça tá vou deixar aqui no zero de novo pessoal vamos ligar ela então tá olha lá soltando aqui aí olha a segurança depois de tudo isso aí sim que eu vim botei ela para funcionar maravilha né pessoal olha só como funciona isso daqui ó através dessa dessa regulagem aqui né dessa regulagem aqui também que eu já já falei e coloco aqui né e nós fazemos aqui uma uma regulagem aqui porque ela vai sofrer um esforço lá vai tentar fazer isso aqui né mas a hora que começar a cortar a própria ferramenta ali a freta vai puxando ela aqui que faz o bisel tá então é só regular aqui agora tá então pessoal aqui é assim tá só olhar aqui tá inclinado olha lá opa aqui 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 tá bom ó aí você só vai manter ela aqui ó viu que tá no nível aqui nivelada tá bom aqui pessoal 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 uma outra vantagem que eu vejo aqui ó veja só aqui tá em 30 grau você faz com tudo gabaritado né fica tudo igual tá você não precisa traçar lá para fazer o bisel para ficar tudo igualzinho ah mas dá para mim fazendo a lixadeira dá mas tem todo aquele trabalho que eu já mostrei em outros vídeos meu para vocês tem que traçar tem que riscar tem que ficar medindo pôr no esquadro pôr no transferidor medindo grau e lixando não deu faltou aqui não vai tudo de uma vez só uma passada só né inclusive nos tubos que eu vou fazer daqui a pouquinho pessoal uma outra informação também importante tá independente da espessura que você tá utilizando aqui a velocidade aqui é 2 metros e meio 2,6 metros por minuto tá é uma velocidade impressionante né quanto que leva numa esmelhadeira fazendo isso aqui uma chapa dessa né olha aí estão vendo aqui pessoal agora é uma chapa de meia polegada é 12 milímetros e meio estou ficando bom nessa equipe isso hahaha 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 E aí e aí e aí Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos trocar ali o dispositivo e agora eu vou fazer o bisão em um tubo, tá? Um tubo de 6 polegadas, esquerdio 40, né? Tem um 10,5, 11 milímetros de espessura e o meu amigo ali agora vai me ajudar. Agora ele põe aquele calcinho lá, aquele roletinho, né? Tirou aquele pressuporte lá pra chapa reta. Pessoal, agora eu... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Só encaixar aqui, né? Encostar lá. Olha só, pessoal. Olha que maravilha. Vai até sozinho, olha só. Vou fazer o outro lado aqui agora, pessoal. Vamos ver. Aqui tá ajustando, né? Então, só tem duas peças pra fazer. Talvez ainda demora um pouquinho pra fazer os ajustes, tá? Mas olha só. Até agora ele vai sozinho, olha aí. Tá? A própria máquina aqui, ela... Ela puxa ele. Olha aí. É como eu falei, tá? Ainda tá em fase de ajuste, né? Mas olha aí. Olha aí. Vamos ver. Falta um pouquinho de ajuste pra diminuir o nariz. Pessoal, essa fresa aqui, ela tem uma que é especial. Pra você fazer bisel em peças de aço inoxidável, tá? Aqui é um tubo de aço inoxidável, parede grossa. E olha como faz com perfeição aqui o bisel. Você pode trabalhar com essa máquina sunta. Ela pode ficar presa só ali na ponte rolante, tá? Pra no caso dela, na saída e entrada dela. E no mais, ela vai sozinha cortando, tá? Essa aqui é uma chapa de 16 milímetros. E olha que espetáculo, tá? Olha lá. Ela vai sozinha. Maravilha. Pessoal, se você não tem ponte rolante, não tem talha, não tem problema. Ela também vai com esse carrinho aqui, tá? Que a função dela é manter ela para entrada e saída. No mais, ela vai sozinha ali fazendo bisel. Olha aqui essa outra situação também, que espetáculo. Aqui também você tem uma barra, tá? Uma barra de 16 milímetros. Ela tá sobre uma chapa. E você consegue fazer um bisel mesmo e uma barra mais estreita. Olha que maravilha. Olha lá. Pessoal, dá pra imaginar, no caso de oxicorte, né? O oxicombustível. A economia que você tem utilizando esse equipamento aqui. É... Com os custos, né? De oxicombustível. Olha só. Olha aqui agora fazendo uma virola. Biselando pelo lado interno, tá? Então, você tem uma virola aí com 3 metros, 4 metros de diâmetro, 5 metros. Esses grandes tampes aí. Olha que maravilha. Você colocaria ela lá. E ela vai fazendo o bisel na vertical ali, tranquilo. Tá? Sem aquela dificuldade toda, que é com uma salíqua. Ou então, fazer só com lixadeira. Já pensou? Fazer um monte de bisel desse só na lixadeira. Olha a economia que você tem. Olha a qualidade aí do bisel feito pelo lado interno. Muitas vezes é necessário, né? E aqui, no caso, se for pelo lado externo, ela faz pelo lado externo, é só virar ela. Olha aí. Uma outra situação aqui também. Maravilha. Muito, muito útil essa máquina, gente. Muito útil. Vale ao custo-benefício dela. Pessoal, olha só. Olha aqui, ó. Galera, aqui a chapa de 3 oitavos, chapa de meia polegada e os dois tubos, tá? Que eu fiz no bisel. Tudo esse trabalho aqui, gente, né? A chapa de meia e a de 3 oitavos, 10 milímetros e 12 e meio, né? 13. Isso daqui, mais os tubos. É lógico que você tem que parar, ver a gravação, tudo. Mas, uma hora foi feito tudo isso daqui. Agora, se você tá livre de fazendo, sem atenção de tá gravando, sem nada, é muito rápido, gente. É muito rápido. Beleza, gostaram? Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.